Alexandre XRD300 Cadê a seta desse carro? Pensei que eu que não tinha visto, mas não ligou mesmo não Testando aqui a Titanzinha No trânsito No corredor Eu já percebi uma coisa Realmente o guidão é mais estreito Você passa mais Mais tranquilo aqui entre os carros Ela é bem dócil de De mudar de direção Porque o ângulo O ângulo de caça dela é menor E Mais uma coisa que eu senti falta foi o torque As vezes você está entre dois carros e quer se sair e não consegue Os dois carros estão acelerando Você acelera e não consegue sair do meio dos carros Aí você vê os dois carros ali impressando e Ai meu Deus, ai meu Deus Aí Uma motinha dessa Desse tamanho aqui, pequenininha Pro dia a dia, né Pro Quem está aí, feito esse rapaz aí na frente No dia a dia Fazendo entregas e tal Com um motor Imagina o motor 250 Nessa moto aqui Não que tivesse final Mas que tivesse torque Uma moto street, né Vai ser show de bola, viu Pra não ficar tão desconfortável Uma hebreagem deslizante Claro que ia ser uma moto mais cara, né Ia ser baratinha, feito essa Aí Pau da Bróis Ok, você tem que desviar dos buracos Tem uma de besta aí Que passa dentro dos buracos não Que você se lasca Caminhãozinho ligou a seta Lá de trás está queimada Vou pegar aqui a direita Esse vídeo aqui é mais de rotina, tá Aí não tem tanto conteúdo Legal Pajero Sobra dinheiro Falta educação Olha as reformas da BR Um centímetro Vamos ver se dá pra ir por aqui Olha, reduzir pra quarta Quinta Vai oitentinha Vai oitentinha A sensação é de estar a 130 na XRR Vou voltar pra direita Já vem um caminhão ali Querendo me imprensar Tirar uma foto aqui Cara, nem sabia Será que vai ficar legal a foto aqui? Você vai andando pra trás Mas tem que ter cuidado na pista Pra não Bater nos carros ali Pode não A saudade ali disse que não pode tirar foto aqui Será que é uma opinião particular dele? Será que é ordem superiores? Se não pode tirar foto desses tanques aí? O que é que eles estão fazendo aí? Eu hein Mais uma coisa sem lógica No nosso Brasil O negócio tá em exposição E você não pode tirar foto Vou passar aqui Não vou passar Dá não Não tem toque A cara do Parola abriu mais a lei Agradeço Mas Vamos devagarinho por aqui Caramba Se tiver alguém Que assistindo esse vídeo aí Que for soldado For sargento Alguma coisa assim Explica aí Porque não pode tirar foto Eu não sei se deu pra ver na câmera aí Mas o soldado veio com gosto de gás ali Já veio balançando a mão Pode não Pode não Estou horrorizado Estou horrorizado É isso aí galera Comenta aí Solta o verbo Valeu E aí E aí E aí E aí